A Escola Estadual Técnica José Canelas A Escola Estadual Técnica José Canelas encontra-se localizada no Assis Brasil, número 1000, bairro Itapajém, Frederico Vespalho. O educandário tem por objetivo promover a participação consciente, o bom relacionamento, a qualidade de ensino e a incorporação de valores perenes, dirigindo o ser para uma constante busca de conhecimentos, percebendo o mundo hoje, engajando-se e transformando-o. Tem por filosofia formar um ser consciente e responsável para que possa exercer a sua cidadania, crescendo em conhecimentos, comportamentos e ações para uma sociedade com menos desigualdades. A ideia de ter uma escola de ensino público inicia-se em 1949. E em 6 de maio de 1964, a Escola José Canelas foi oficialmente instalada e funcionou em caráter probatório. A partir de 1977, o estabelecimento passou a funcionar em locais diferentes para atender a demanda de estudantes, como nas escolas Sepete Araju, Cadeal Roncari, Afonso Pena e na FESAL, hoje URI. Atendendo a necessidade da comunidade local e regional em prol da educação pública, a escola inicia suas atividades, oferecendo cursos técnicos em contabilidade em nível de segundo grau. Na sequência, foram oferecidos à comunidade os cursos de auxiliar de contabilidade e preparação para o trabalho. Em 2000, a escola instituiu o ensino médio, desvinculado ao ensino técnico, passando a oferecer o curso técnico em contabilidade e o ensino médio. Pela escola, já passaram mais de 18 mil estudantes do ensino médio, técnicos em administração, contabilidade, secretariado e enfermagem, atendendo assim uma demanda de cidades da região do Médio Alto Uruguai, Celeiro e Oeste de Santa Catarina. Atualmente, a escola possui laboratórios de informática, multimídia, ciências, biblioteca e ginásio de esportes. E tem em seu projeto político-pedagógico o compromisso com uma educação mais abrangente, que não se limita às disciplinas básicas e, assim, procura desenvolver vários projetos e atividades. A atual equipe diretiva e de apoio é composta por diretor, professor Pascoal Sebastião Mineto. Vice-diretores, professores Paulo Rogério Brandes, Elisane Sajim e Clarice Carmen Seulim Algério. Coordenação Pedagógica Ensino Médio. Coordenação Pedagógica Ensino Médio. Professores, Clarice Carmen Seulim Algério, Juracy Fátima Betil e Carlise Belé. Coordenação Pedagógica Educação Profissional e Assistente Administrativo Financeiro. Professora, Indiana Maria Matana. Presidente do Conselho Escolar, Sr. Pedro Luiz Felipe. Presidente do Círculo de Pais e Mestres, Sra. Lucimar Fornari Basso. Neste 51 anos de caminhada, a escola sempre contou com o trabalho, o empenho e a dedicação de valorosos professores, funcionários e da comunidade local e regional, com quem mantém parcerias que contribuem na qualidade educacional. Através do desempenho de suas atividades educativas e profissionalizantes, busca formar cidadãos criativos, conscientes, participativos, comprometidos e promotores de uma sociedade fundamentada nos valores da pessoa humana, da justiça e da equidade social. Neste espírito de compromisso com a brasilidade, demonstração de cidadania, valorização da democracia, é que a Escola Estadual Técnica José Canhielas apresenta-se à comunidade e presta sua homenagem à pátria. Pela escola já passaram mais de 18 mil estudantes do ensino médio, técnicos em administração, contabilidade, secretariado e enfermagem, atendendo assim uma demanda de cidades da região do Médio Alto Uruguai, Celeiro e Oeste de Santa Catarina. Atualmente, a escola possui laboratórios de informática, multimídia, ciências, biblioteca e ginásio de esportes. E tem em seu projeto político-pedagógico o compromisso com uma educação mais abrangente, que não se limita às disciplinas básicas, e assim procura desenvolver vários projetos e atividades. A atual equipe diretiva e de apoio é composta por Diretor, professor Pascual Sebastião Mineto. Vice-diretores, professores Paulo Rogério Brandes, Elisane Sajim e Clarice Carmen Ceulim Algério. Coordenação Pedagógica e Ensino Médio. Professores, Clarice Carmen Ceulim Algério, Juracy Fátima Betil e Carlyse Belé. Coordenação Pedagógica e Educação Profissional e Assistente Administrativo Financeiro. Professora, Indiana Maria Matana. Presidente do Conselho Escolar, Sr. Pedro Luiz Felipe. Presidente do Círculo de Pais e Mestres, Sra. Lucimar Fornari Basso. Neste 51 anos de caminhada, a escola sempre contou com o trabalho, o empenho e a dedicação de valorosos professores, funcionários e da comunidade local e regional, com quem mantém parcerias que contribuem na qualidade educacional. Através do desempenho de suas atividades educativas e profissionalizantes, Sra. Lucimar Fornari Basso. E aí Educação Pedagógica e Educação Profissional nào wie que a escola sempre conheceliches ve lance leмо o partir de�� dos décal Waspina incluindo o convivimento e oเค arbeite sun 0,